Olá galera aqui vamos ver mais um vídeo estamos agora com o Eden Genesis já se inscreva deixa o like compartilhe se quiser fazer uma contribuição para troca da nossa placa de vídeo link na descrição eu nunca joguei esse game vamos ver qual que é dele meu nome é Léa Anderson e hoje é minha cibernidade foi mais três anos que eu consegui o meu canal e eu me tornou um cibernidade e minha dívida é uma doença morta provavelmente eu testei positivo por Synthetic Neurodegeneration também é conhecido como S&D a fucking disease que fria a sua cabeça e tem no cura sup Dan o que você está fazendo aqui? hi L, eu testei positivo por S&D, parece muito sério oh realmente? que fazemos dois de nós dois? você já conseguiu os resultados? sim, eu não tenho os detalhes, mas não parece bom shit, eu nunca pensava que um ghost do seu nível poderia ser infectado por S&D we're really screwed meh, I may be a grade A, but I'm still human this damn plague makes no exceptions hey, but don't worry, I'll find a way to save us they offered me an experimental treatment and today Léa Anderson, room number 8 damn, that was timely there's still hope Dan, we'll talk later you've tested positive for S&D sorry, there's still no cure, but luckily it hasn't progressed much yeah, tell that to the fucking migraines now what? there's an experimental treatment, but it's a dangerous procedure no one's waiting for me at home, so what the hell, sign me up Dan, you must be really hurting I hope the treatment really helps, it's our only chance yes? I'm calling from the Free Your Mind Corporation we have received your admission request from the hospital time is key, as you may already know S&D will cause your brain to work at increasingly higher speeds, degenerating rapidly, you must get on board immediately yeah, yeah I'm aware of how screwed I am, but I'll do whatever it takes that's it, that attitude will be essential for your recovery we'll pick you up in the next few hours god my head is gonna explode and supposedly I'm not so bad I don't even want to think about Dan the process is still in the experimental phase the evolution of each patient is very different and depends largely on their current stage but we are already close to achieving a complete cure the S&D will accelerate your mind creating a false sense of power but don't be fooled your neurons will not be able to keep up and little by little your judgment will become cloudy and you will soon lose control you will have an AI assistant and you must grant it full access or else it will not be able to assess your stats mutual collaboration is key I'm not wild about having a machine messing around in my mind but I'll be the first to get over this ship I hope you make it good luck new user detected ID 211215 S&D progress 43% regeneration expectations positive history of hacking and identity theft welcome patient Leah we're going to have a robot? what is that? what is that? is that a robot? oh that a robot nothing gets bad anything gets bad never do you have a name? I am I'm going to go this way it's in English it's in English it's in English I won't go and I'm writing I'm writing and I'm writing oh and and I'm writing Eu apenas enaltei o módulo kinético no seu HUD. Cada pulo ou dash feito no ar vai consumir uma carga kinética, que vai reencarre-se após tocar a terra. Lembre-se que você pode combinar esses movimentos à sua vontade. Nossa, você tá secanado já, ó. Nossa, tem que ser bem na ponta, cara. Nossa, hein, gostei, hein. Três damas, ó, pulo, cara. E aí? Congratulado. Mas você foi dos movimentos, cara. Interessante. As leis da física não funcionam do mesmo que no mundo real. Aqui você pode cair e correr na paredes. Tente-se. Isso também se aplica a paredes. Você pode cair e correr por eles se você tiver inércia. Caraca, ela segura no teto. Por um pouco tempo, né? Por um pouco tempo, né? Você pode fazer um estompe no final de trecho, o que vai te dar uma aumentada temporária. Ó. Lembre-se de manter a velocidade por se segurar, ou pressa-la repetidamente para sobreviver a luta. Oh, que louco, cara. Ah, entendi, é. Testar todos os movimentos que você aprende e chegar ao final do nível. Lembre-se de repetidamente descer ou descer para conservar a aceleração e maximizar sua velocidade. Beleza. Congratulado. Bom, ensinou-vos movimentos básicos de pulo, velocidade. Agora eu vou mostrar-vos nosso sistema de avaliação médica. Tempo e indicadores de tempo estão aqui. Com eles, eu vou calcular sua performance. Como parte do tratamento, eu condensou seu SND em cubos como esse. A cada vez que você colide com eles, você vai eliminar eles e o seu score vai aumentar. Ah, sim. Agora eu vou ativar o SYNCHRO module na parte inferior da área do seu HUD. O SYNCHRO sempre vai começar ao máximo, mas vai reduzir ao longo do tempo. O SND eliminar o SND vai aumentar o nível de SYNCHRO e vai rechargar o seu score. Multiplando o seu score. O SYNCHRO, o tempo já chegou. Vê, você... Crossa a linha e comece o teste. Olha, tem que coletar esse negocinho aqui, velho. Eu sou... 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 Jogo de full speed correndo, cara. É isso. O jogo é isso. Você tem que correr. Correr, 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 pegar os itenzinhos aí. Correr. Eu... Correr pra não perder o tempo e correr. X, opa! Agora sim! Isso que eu tô falando! Eu disse que eu falo, cara. Destruir um inimigo enquanto está no ar, vai te dar um aeroporto. Faça um bom uso deles para sobreviver os obstáculos. Sua arma pode passar através de surfaces e também eliminar cubos. Pessante. R.B. Pessante. Parabéns! Você tem... Tata-tata-tá! É, interessante. Então, eu julguei isso. Destruir as coisas. Essa é a última fase. O teste de combate. Levels como esse não contêm um corpo neural como antes. Para completar eles, você tem que erradicar os obstáculos. Vá e fechar eles. como exemplo. E ganhar tempo na cada vez. A partir de 1. A partir de 3. A partir de 3. A partir de 3. A partir de 3. Que joga?! A Speed Farm é interessante. Antes, rápido. Antes de jogar. Tipo, um Metroidvania, né? Tá. O que mais temos aqui? Select. Os negócios aqui. O mapa. Level. Progresso. Acho que é isso aqui. Muito louco, cara. Ok. Médica ao exame. Só isso aqui. Médica ao exame. Ah... Cada parte disso aqui... Só um teste que você vai fazer. Ó. Que bom. 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 E aí... É... São seis, então, basicamente, um, dois, três, quatro, 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 O que é isso? 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 O que é isso?